Bom dia, bom dia mais uma vez, um lindo sol, um dia maravilhoso, nós vamos ter algumas interferências aqui devido ao barulho da construção aqui do lado, vamos falar da nova Royal Infinity, capacete Bell, acompanha essa moto aqui, é um capacete bem bacana, americano, um produto bem top, essa moto aqui, o Everton deu uma passada, a gente fez algumas modificações dela, né, então, mas o que eu vim falar mesmo aqui, ó, é o seguinte, é pela experiência que a gente tem, as bolsas, bolsas Jive, chega mais perto aqui o meu cinegrafista, aí ó, é a CRM e a CRM, tanto lateral, como pode ser em cima do banco, como pode ser traseira, normalmente a gente indica esse tipo de motocicleta para uso de um suporte, suporte de alforge, para a bolsa ficar firme, e o mais bacana dessa CRM aqui, ó, é o seguinte, ó, eu posso usar ela fixada no banco traseiro, ou nas costas do garupa, com fechamento do peito, certo? Então, é um belo produto para você fazer uma viagem, um passeio, curtir um passeio, e uma bela moto, a verrei, se agradece? Bom dia, bom dia, mais uma vez, pode rir aí, rir de mim, quem rir por último, rir melhor, brincadeira, nossa amiga ali não quer fazer o vídeo, mas tudo bem, bolsa Jive CRM 101 ou 102, o primeiro vídeo foi da 101, esse aqui é o vídeo da 102, bolsa 102, ela é o uso lateral para motos, custom, ou café racing, como me diz a minha amiga, né, que me corrigiu no vídeo anterior, mas tudo bem, ela tem razão, acabamento em couro, fechamento em titânio, uma tranca, fecha, abertura dela lateral, meu cinegrafista pode chegar mais perto, eu abro ela toda, ela é 100% impermeável, abro, acesso a qualquer coisa e vou fazer o fechamento dela, em seguida, sempre deixando bem ajustável, posso usar na minha café racing, ou na minha moto custom, ou algumas motos, tanto em cima do banco, fixada, tem um kit de fixação, ou na lateral, sempre se identificando que na lateral se cuida na saída do escapamento da moto, certo? O próximo vídeo a gente vai explicar sobre como é fixada, que eu sempre indico um suporte de alforge, porque ela pode vir balançar, mexer, sair do lugar, e aí você vai ter problema. Essa bolsa, casualmente, ela pode ser usada somente de um lado da motocicleta, também em cima, ou dos dois lados, são duas bolsas, são vendidas separadamente, mas são duas bolsas, ou você pode adquirir três bolsas. Capacidade de litragem dela, eu não tenho agora, mas leia a ficha cadastral, a ficha de instrução, desculpa, leia a ficha de instrução corretamente, certinho, e você vai ter todas as informações. A Verrei Sem Agradece, sempre trazendo novidade para o mundo motociclista. A Verrei Sem Agradece, sempre trazendo novidade para o mundo motocicleta.